Boa tarde, aqui vai ser o bolinho do tema Now or Night, eu acho que é isso, não sei certo Ele é fomo 22, recheio nenhum com negresco e nenhum com morango Para cada camada de recheio eu coloquei 350 gramas de leite condensado, 250 gramas de leite Uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo, tá bom? Ficou assim, coloquei quase uma cartelinha de morango E quebrei 5 biscoitos negresco, bem recheado Serve, como é que é? Serve, esqueci, 25 a 30 pessoas, viu? Esqueci de molhar aqui em cima antes, vou molhar agora então, pronto Minha calda é feita com açúcar, leite condensado e água, viu? E aciso de coco Vou usar aqui o bico 4B da Mago Vou usar os bicos 1M, 4B da Celebrity, viu? Ele vai ser a laranja, amarelo, azul e rosa, tá certo? Deixa eu ver Também vou usar a espátula de textura, a espátula do Starz, número 5, ou então o V, viu? Escolha Começar aqui com a laranja Já tem uma laranja que já pôs aqui, eu vou aproveitar aí logo, viu? Eu usei no bolo que eu fiz mais cedo Vou usar ele aqui logo, aproveitar Deixa eu mexer um pouquinho, senão fica mundializado com isso É só Pegar o bolo de novo Vai ser uma só de laranja, uma vermelha, amarela Eu vou subindo, viu? Com as coisas Essa aí embaixo, ó Tomara que dê uma certinha Acho que mais dá Pronto Deixa eu separar aqui Eu vou usar ele no final ainda, viu? Eu vou sair aqui o bolo que a mina mandou Agora eu vou usar agora o... Fazer agora o amarelo Tá bom, amarelo Vou usar o damago, viu? Amarelo Deixa eu misturar aqui agora Fica muito Cuidado, esqueci Que é o bico 4B da Celebrate, viu? Mas pode ser qualquer bico, pessoal, viu? Tô mostrando que tem umas que usa aqui Mas pode ser o bico, pode ser o bico 1M Vocês que vão esconder com a bico 1M Que é aí Prontinho Agora o azul, viu? Esse azul também ficou do bolo que eu fiz Agora há pouco Vou aproveitar e enrolar o mesmo Deixa eu pingar só aquele azul da amago, viu? Só uma gotinha que é mais Pronto Pronto Lico 4B também Esse aqui é o da Celebrate também Esse aqui é o da Celebrate também Vai ser duas azul, viu? Pronto Pronto Vou separar aqui agora Agora o rosa 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 da Amago que eu vou usar Rosa BB, viu? Só um pouquinho do leite condensado Mistura direitinho Não pode ficar nem muito duro Nem muito mole aqui, viu? Porque eu vou alisar ele Se ficar duro vai dar trabalho Para poder alisar Então Eu bati com essa cor aqui 600 metros A gente chilei, viu? Esse aqui eu bico M Colocando aqui Pronto Cadê a espátula que eu não peguei ainda? Tá aqui Primeiro em cima, viu? Poder Tirar aqui o excesso Depois eu passo na lateral Só em cima aqui mesmo Depois eu deixo mais Depois eu deixo mais Comer um bolo ali Se deixar aqui muito Em cima Muito fino Vai mostrar o bolo, viu? A massa do bolo Então Deixa uma quantidade Que não fique nem muito fino Nem muito grosso Deixa eu alisar aqui agora, viu? Fica lá embaixo E igualizar Normalmente Como tá aqui Igual o boquete dela mandou Essa parte que tá com azul e Amarelo Fica um pouquinho verde, viu? Porque mistura as cores Aí tem como Amarelo com azul Fica verde Só mais embaixo Um pouquinho Aí Acabou o papel aqui Tem um aqui Cadê? Tá aqui Que é a espátula, viu? Isso aqui, ó É a Blue Stars É que é um V, viu? Ou sim Que é o Galizão Romanos Se eu escolher Como aqui não dá Vou deixar de lado aqui assim Bem de lado, ó Tá vendo? Antes não dava certo Mas agora eu consegui fazer Coloca ela aqui Encosta ela aqui certinho Aqui no cantinho da forminha Que tem um pé que atrapalha E vai fazendo De lado aqui assim, ó Pronto Essa parte que vai ficar aqui A emenda Que dera a espátula aqui Vou colocar o desenho Ó, tá vendo? Isso mesmo Passar um pouquinho mais Um, um, um Um, um, um More time Um, um Um E aí Vou pegar rapidinho aqui Vou pegar a colher aqui, viu? Vou pegar a colher aqui Não tinha medo de fazer isso Morreu de medo Só o pézinho agora aqui Deixa um pouquinho Só as pitangas pequenas aqui embaixo Puxa, não tá dando câimbra? Não vai dar, vai ter que dar Pronto Puxa 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 Para quem sabe inglês aí United Unidade nova Acho que é isso né Unidade nova Não sei Quem sabe Vou pôr aqui na frente Unidade Acho que não sei se é uma banda Ou se é um programa de televisão Não tem problema sério Eu nunca assisti Eu nunca conheço Ariela Modelo Lembrando que foi a mãe da moça Que me mandou Eu não criei não Eu só copiei O que ela mandou Sete E fazer igual Vou jogar um pó aqui agora Tá bem bonito Bem legal Bem parecido com Uma banda aí Com a série de TV Não sei o que é Alguém vai saber Vai me falar mais tarde Porque sempre vocês me falam aí Quando eu tenho alguma dúvida De personagem De alguma coisa assim Pronto Tô bastante Mostrar aqui Vou mostrar aqui o brito Que eu tô usando Vou usar esse Esse fozinho aqui Viu Pó para a decoração da Mago É um glitter Tá bom Então Bolo finalizado Ficou bonito Bem legal As cores ficaram bem bonitas Não deixei muito certinho Em cima não Porque Suzane que sabe o nome De certinho Da essa aí Eu não sei não Essas partes Deixas prontas Um pouquinho Torta aí Suzane conhece tudo Mas ficou burro Em cima ficou assim Eu tinha um beta Isso aqui Foi facinho Fiquei tonto Para fazer isso aqui Então Muito obrigado Fiquei com Deus Boa noite Boa tarde Bom dia E até a próxima Tchau Tchau Tchau